Meus nobres cartoleiros, a trigésima rodada chegou, nós permitimos que ela entrasse em nossas casas e aqui estamos para dar a boa e velha jogada. É o Cartola FC, é o Brasileirão chegando a sua reta final. Essa é a penúltima rodada que nós vamos ter acontecendo no meio de semana. Basicamente estamos envolvidos em um ritmo frenético, porque agora vai ser a trigésima terceira, fim de semana a trigésima quarta, na outra quarta e quinta-feira já vem a trigésima quinta e no fim de semana a trigésima sexta. Vamos ter esse pequeno período aí entre uma rodada e outra. O negócio já está no final e as rodadas estão mais agarradas, vai passar muito rápido. Então a gente tenta aproveitar da melhor maneira esses momentos finais de Cartola FC, tentar continuar mitando, que é o grande objetivo de todo cartoleiro. Antes de mais nada, vocês vão ver depois a explicação da escalação. Qualquer informação que estiver desatualizada que eu passei, vocês não se importem porque eu fiz esse áudio na noite de segunda-feira. Então, por exemplo, ainda não tinha tido a informação de que o Grêmio vai bem desfalcado, sem Luan, sem Jeromel, praticamente o time inteiro de fora do jogo contra a Ponte Preta. Então, por exemplo, considerei o Grêmio como um dos favoritos da rodada, mas com esses desfocos vamos ter um jogo mais equilibrado, mais imprevisível. E eu acho que basicamente isso, o resto está tudo certo. E a música que nós vamos utilizar para conhecer a escalação do Super Duro, meus amigos, é a música da minha banda favorita de rock'n'roll, citando as internacionais. Nós vamos ouvir o Nazaré, uma super banda de hard rock. Vamos tocar o nosso hino, o hino da banda Love Hurts, da versão com a Orquestra Filarmônica. Ficou... essa versão é realmente emocionante, fantástica. E como os nossos gols, o vídeo fica um pouco maior do que a música, e eu coloquei no final, o finalzinho do outro clássico do Nazaré, o Erário Nau. Onde está você agora? Temos uma música brasileira com essa frase, né? Muito conhecida. Mas aí, chegou o dia da nossa banda favorita. Para quem não conhece, podem ter certeza que vocês vão se apaixonar à primeira vista. E para quem conhece, está aí, vamos curtir o nosso som, o nosso Nazaré, e acompanhar a escalação do Super Toro. Entra em campo a máquina para a trigésima terceira rodada do Cartola FC. E então, vamos ódio das pecadores aqui, vamos rumartar nosso canal. Let's go, let's go In my any heart Not a soul In my heart Getsa, 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 Getsa Getsa, Getsa, Getsa No, 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 no Oh, no, no, no Oh, no, no, no Se pro primeiro gol do Palmeiras A tentativa de voltar atrás com o Moisés Ele pegou mal na bola Insiste Egídio Pico na grande ar no golaço Gol Gol And now And now And even so And nothing Or do And from you I really learned a lot I really learned a lot Eu acho que facilita para todo mundo, até porque o time precisa buscar na base da força. E lá vem o São Paulo escapando aqui para a direita com o Cuerva, foi para a linha de fundo, bateu para trás, olha a chegada de cabeça. Gol! Gol do São Paulo! Chega ali o Arana, ele toca para trás no Petros, o Petros para o Cuerva, devolveu no Petros, tentando o passe para o cruzamento, gol! Gol do São Paulo! Petros, aos 20. Impressa do Gu, já matou de forma rápida para o Ira, roda a bola por dentro, para o Moisés, vai defender do Arana, tem a chapa do Queno, tem a chapa do Queno! Olha só o que aconteceu, o Giamonta bate, o Eberton tem sobra! Atenção, vale o jogo para o Mara, jogou na área, pra de caixão! Caixão, 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 caixão! Kaixão, caixão, 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 caixão! Atenção, vale o rádio, atleta! Querido! Entretanto, sim! Se você vier, estaria tudo bem Eis aí o nosso time pra rodada Assim como a última Essa também aparenta ser muito segura Passa aí uma sensação de que Vamos ter mais uma rodada muito tranquila Com grande possibilidade de metada forte E diferente, se tem alguma diferença É porque a gente consegue confiar Pelo andar da carruagem Em equipes que vão jogar fora de casa Como por exemplo Corinthians Líder do campeonato contra o Atlético Paranaense O Palmeiras contra o Vitória E eu acredito que o Bahia contra o Havaí também Por conta do Bahia Do Bahia não, do Havaí Realmente depois dessa goleada caixapante Pro Coritiba Parece encaminhado ao rebaixamento E o Bahia venceu a Ponte Preta Tá com muito mais confiança E praticamente livrou-se dos riscos de rebaixamento Aquela turma ali que hoje tá com 42, 43 pontos Tá começando a pensar até em vaga na Libertadores São Paulo, Fluminense, o Atlético Paranaense e o Mineiro Que tão mais estagnados ali no meio da tabela Há mais tempo Porque nós já vamos ter um G7 Pelo Campeonato Brasileiro E caso o Grêmio e o Flamengo vençam As suas competições O Grêmio, a Libertadores e a Flamengo A Sul-Americana Nós vamos ter um G9 no Brasileirão Então, essa parte aí de cima da tabela Agora ficou uma disputa interessante Por vaga na Libertadores Pra você ver só E o Bahia, ele teve esse salto Um dos times aí, junto com o São Paulo e o Fluminense Venceram na última rodada E passaram de candidatos contra o rebaixamento A postulantes a uma vaga na Libertadores Você vê que coisa É muita vaga pra Libertadores Que esse Brasileirão Tende a destinar Quantas equipes que estão lá mais embaixo Tem o Vitória Que vai pegar o Palmeiras A Ponte Preta É outro caso aí de time Que vai jogar fora de casa O Grêmio Que pode se dar bem na rodada Apesar da Ponte Preta Ainda não estar Aparentemente Dando o braço a torcer Agora o vento aqui abriu a porta A Ponte Preta De vez em quando Ainda pontua Mesmo que bem de leve Então nesse jogo aí Pode arrancar um empate Quanto o Grêmio Continuar Na sua disputa Agora o Grêmio Com o time todo titular Acabou de vencer o Flamengo Por 3x1 É favorito nesse jogo E tem jogadores aí Que os cartoleiros Podem confiar Eu deixei um pouco de lado O Pedro Jeromel Por entender que Nesse jogo aí Se ele perder o SG Ele não vai ter muito destaque Igual contra o Flamengo Que ele não teve Eu também Estava meio com o pé atrás Com o Vanderlei Os mitos aí Que começaram a dar Uma decepcionada Mas eu ainda assim Estou com ele Porque eu acho que o Santos Vai ter SG Contra o Vasco O Vasco agora Sem o Ramon E sem o Anderson Martins Dois pilares do time E se mostrou muito fragilizado Para poder segurar O resultado contra o Vitória Tomou muita pressão Ficou muito na defesa Recuou bastante Não conseguiu jogar E vai pegar um Santos Que vai fulminante Para tentar ganhar esse jogo E seguir na disputa do título Contra o Corinthians O Santos que é agora O principal postulante Corintiano na disputa Principal concorrente Deixa eu ver O que mais a gente tem Para dizer De equipes que vão jogar Em casa E que são favoritas Tem o Atlético Mineiro Talvez o principal deles Pegando o Atlético Goianiense E nós estamos aí Com o Marcos Rocha Estamos com o Fred É um jogo que Não tem jeito Alguma coisa do Atlético Mineiro A gente tem que apostar Porque é muito boa Esporte Fluminense Coritivo Fluminense é favorito Eu não apostei em ninguém Do Fluminense Mas eu acho que o Ceifador Vai deixar sua marca Nesse jogo Mas podemos ter um duelo De gols Porque o Coritiba Ele fez 4 no Esporte Fez 4 no Havaí E a defesa do Fluminense Toma mais gols que tudo Então podemos ter jogo De gols O Carleto Mesmo perdendo o SG Pode pontuar bem Participando de gol Ou dando assistência O Wilson Só se tiver pênalti Para o Curitiba Que eu acho que o Fluminense Tira o SG Também E o Wilson Então vai ter trabalho Teria que se recuperar Com defesas difíceis Aí nesse caso É melhor o cartoleiro Buscar por outro goleiro O mesmo vale Para o Diego Cavalieri Porque o Coritiba Também vai chutar bastante E deve tirar o SG Esse jogo vai ser bom Esse Fluminense Coritiba Promete Acho que um 2x2 Ou 3x2 Para algum time Vai valer a pena assistir Outro time favorito Daí ó Na quinta-feira Que joga em casa É o São Paulo Contra a Chapecoense Nós estamos com uma dobradinha No meio de campo Hernanes e o Petros O Petros Eu há muito tempo Venho observando O nosso amigo É um roubador de bolas nato E a Chapecoense Deu uma decepcionada No final Contra o Sport Estava jogando com a mais Tomou empate No último lance Um gol de pênalti Do André E se firmou Na luta contra o rebaixamento Com 40 pontos Ficou meio nem lá nem cá Mas tende a lutar Contra o rebaixamento Até o fim da competição E o São Paulo Está numa fase incrível O Hernanes Então nem se fala Jogando mais uma vez No Paquembu São Paulo não joga mais No Morumbi Esse ano Forte favorito E está aí Estamos também Confiando no São Paulo O que ficou De comentar Da rodada Para mim Os duelos Que vão ser Mais equilibrados Mais imprevisíveis É o Sport Contra o Botafogo Eu até diria De uma forma assustadora O Sport lutando Contra o rebaixamento Eu não vi O Diego Souza Provável Não sei se ele Está suspenso Não sei o que aconteceu Mas eu não vi Ele provável Então isso só Aumenta um pouquinho As chances do Botafogo Tendo esse cuidado Do time Não conseguir Não conseguir manter O rendimento Os 90 minutos E Flamengo Cruzeiro Esse aí Talvez o O clássico Da rodada O duelo Que vai ser Mais bem disputado Tecnicamente Que Tende também A arrancar Gols São duas equipes Que jogam Para cima E é uma Redição Da final Da Copa do Brasil Quem sabe Um Flamengo Que está disputando A vaga Para a Libertadores Com um pouco mais De chances Do que Esse pessoal Que chegou agora Para Na disputa O Flamengo Já está mais tempo Ali junto com o Vasco E com o Botafogo Tentando Até mesmo O G4 Coisas Maiores E Vai ter O Cruzeiro Pela frente Tentando Fazer uma Revanche Da final Da Copa do Brasil Que terminou Com um Cruzeiro Vencedor Nos pênaltis Então A rodada Está mais ou menos Como a gente Explicou Muitos times Favoritos Jogando Fora de casa Vamos aí Pela ordem Da Da nossa imagem Grêmio Bahia Corinthians Botafogo Palmeiras É São esses cinco Metade da rodada E a outra metade Nós temos aí São Paulo Atlético Mineiro E Fluminense Como favoritos Que jogam Em casa Gloriosamente Os três jogos Da quinta-feira E partidas Muito equilibradas É o Flamengo Contra o Cruzeiro E Mais Quem O Santos Lá faltou Eu falar O Santos O Santos Contra o Vasco Também É um dos favoritos Que jogam Em casa E além dos três Na quinta-feira Beleza galera É tudo isso Que tínhamos Para passar Para vocês Que tenhamos Mais uma Grande rodada Beleza meus nobres Fechamos mais uma O vídeo Foi um oferecimento De Bu Esportes A liga mais premiada Do Brasil Futebol milionário Curso de Trader esportivo E Cartomante FC Sempre peçam As dicas Lá para A Cartomante E eu Como de praxe Agradeço Mais uma vez A companhia De todos Obrigado Por estarem aí Sempre acompanhando O nosso Super Dicas Aquele abraço E Bora Emita